e falou aqui olha aqui oi pessoal tô no barquinho do mickey a perna e a mão para você se regar pessoal não vai para nós ver que jeito que é mostra para você mamãe você dá conta então vai força 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 parabéns agora mamãe vai ficar aqui para ver se eu descer tá filha de cá ó no escorregador a mamãe quer ver é deixa mamãe vai passar de cá para ver tá vai pode ir acho que sua roupa não vai escorregar será que vai é essa cara gostou você vai de novo então vai tô vendo pode tô indo atrás de você vai subir aonde nesse aí aqui olha eu quero provar não parabéns Vem, pode vir. Um menino que tem cada vez por cima fica só em pé. Parabéns, bate aqui. Posso jogar na minha roupa? Tá. Agora eu tô no balanço. Você gosta de balançar? Uhum. Você gosta de ir aonde? Lá no céu. Lá no céu? Então vamos colocar mais força nesse negócio. Posso soltar? Pode. Conta pro pessoal onde que tá seu irmão. Lá na piscina. Na piscina. Aqui, gente. Aqui é assim, ó. Essa parte aqui é uma piscina que você entra na boia e vai rodeando nela. Aqui tem tobogã, aqui tem piscina de criança. A gente tá no clube do condomínio. E aqui é o parquinho. Essa parte! Ginde é o que está, né? distinction ese bom para você. oi ó lá na piscina de nossa tatira. A criança tá falando! Não dá uma grande moça, ó lá na piscina sem aujosa. Assim eu tô psyche um meio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto